Olá, pessoal! Tudo bem? Pessoal, tô trazendo pra vocês mais um barrado carreira única. Bem delicadinho, bem fácil pra fazer. Esse barradinho aqui eu fiz com a linha Cleia, da Círculo. Mas, pra passar pra vocês, eu vou fazer com a linha Anne, pra ficar melhor a visibilidade do vídeo. E ele é um bico carreira única. Numa única carreira, você já faz o caseado, faz o bico. Quando você chegar no final, você já chega com o bico todinho pronto. Então, não é difícil pra fazer esse bico. Sempre pra começar, nós precisamos de, primeiramente, prender a nossa linha no tecido. Eu vou fazer uma, duas correntinhas. Eu vou introduzir a agulha aqui, aonde eu comecei, no mesmo espacinho. Vou tirar, vou deixar a linha na agulha. Deixo um espaço aqui. Um espaço aí, um pouquinho maior. Aí, eu fico com três laçadas na agulha. Aí, eu tiro essas três laçadas, todas de uma vez. Depois que eu fiz isso aqui, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou virar meu trabalho, vou vir aqui, bem aqui no começo, aonde eu comecei aqui, eu vou fazer um ponto alto. Aí, eu vou virar. Vou ficar aqui com esse triângulo, fiquei com esse triângulozinho aqui. Eu vou fazer aqui, três correntinhas. E vou fazer aqui, oito pontos altos. Com essas três correntinhas, vão ser nove. Então, já vai ser dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Nove pontos altos. Vamos ver. Dois, quatro, seis, oito, nove. Depois que eu fiz meus nove pontos altos, eu vou introduzir a agulha aqui no mesmo lugar, pego lá atrás a linha, trago aqui em cima, deixo um espaço, torno lá atrás de novo, tiro, trago, tiro as três voltas de uma vez. Faço uma, duas correntinhas, novamente, eu introduzo a agulha aqui no mesmo lugar, tiro aqui em cima, tiro aqui em cima, faço o mesmo processo, tiro aqui em cima, fiquei com três laçadas, tiro as três laçadas de uma vez. Depois que eu fiquei com essas duas correntinhas aqui no meio dos caseado, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou virar, laçar ali uma vez, eu pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto. Três correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto. Três correntinhas, sempre laçando a linha só uma vez, que é o ponto alto. Aí, eu venho aqui no meu último ponto alto, e também faço um ponto alto. Eu vou ficar aqui com quatro espacinhos, separado por três correntinhas. Vou fazer uma, duas correntinhas, vou voltar, vou fazer aqui dentro, dois pontos altos. Um, e dois. Vou fazer três correntinhas pra fazer um picô. Uma, duas, três. Venho aqui em cima, faço um ponto alto, faço um ponto baixo, e faço mais dois pontos altos, depois do picô. Faço uma, duas correntinhas, torno, venho aqui dentro, faço um ponto baixo no mesmo espaço, formando o primeiro biquinho. Aí, eu já venho no próximo espaço, faço um ponto baixo, duas correntinhas, dois pontos altos. Novamente, vou fazer esse picô que nós fizemos no outro. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui em cima do ponto alto, faço um ponto baixo, e faço mais dois pontos altos. Torno fazer duas correntinhas, venho aqui dentro, no mesmo espaço, faço um ponto baixo. Depois que eu fiz esse ponto baixo, aí eu venho aqui dentro. Depois que eu venho no próximo espaço, eu vou subir duas correntinhas pra mim começar o próximo biquinho. Faço dois pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. Torno fazer um ponto baixo aqui em cima do ponto alto, formando outro picô. Faço dois pontos altos ainda aqui dentro. Faço uma, duas correntinhas, venho aqui dentro, faço um ponto baixo. Depois, eu venho aqui nesse espaço aqui, faço um ponto baixo. Um ponto baixo aqui. Faço uma, duas correntinhas. Faço duas correntinhas, faço dois pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, faço picô. Faço um ponto baixo, formando picô. Faço dois pontos altos. Dois pontos altos, duas correntinhas. Venho aqui dentro, faço um ponto baixo. Então, aqui nós já temos o nosso primeiro motivo pronto. Aqui já está. Depois que eu fiz o meu primeiro, pra eu fazer o próximo motivo, eu vou fazer duas correntinhas. Vou introduzir a agulha aqui no mesmo lugar. Tiro aqui, deixo, subo a linha até aqui em cima. Deixo um espaço aqui, torno, tiro a linha por lá. Fiquei com três correntinhas. Tiro as três de uma vez. Faço uma, duas correntinhas, novamente. Venho aqui no mesmo espaço, faço um caseado. Tiro a linha lá por trás, subo ela até aqui em cima. Venho aqui novamente, torno, tiro a linha por cima, por baixo. Torno, vocês vêm aqui. Tornei ficar com três laçadas. Daí, eu pego tudo de uma vez. Agora, aqui, nós vamos começar a repetir tudo que nós já fizemos, fazendo o próximo motivo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou virar o meu trabalho. Laço a linha na agulha. E aqui, aonde eu comecei aqui, eu vou fazer... Aqui nesse caseado aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vai ficar assim. Depois que eu fiz esse ponto baixo aqui, eu vou ligar. Eu preciso ligar o motivo no outro. Então, eu venho aqui no picô, introduzo a agulha aqui, tiro aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntinhas, que já é o ponto alto que eu vou fazer aqui, ó. E eu vou fazer aqui mais oito ponto alto, com essas três correntinhas, são nove. Então, já vai ser dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E nove. Então, eu já tenho aqui nove pontos altos. Dois, quatro, seis, oito, nove. Que são esses nove pontos altos aqui. Pra começar o próximo motivo. Novamente, eu vou introduzir a agulha aqui no mesmo espaço. Tira a linha até aqui em cima, introduz a agulha aqui. Tira aqui. Faço, fecho todas as correntes. Faço uma, duas correntinhas. Novamente, eu introduzo a agulha aqui. Tiro lá por trás. Subo até aqui em cima. Deixo um espaço. Torno, tirá-la por trás. Fiquei com três laçadas novamente. Tiro tudo de uma vez. Faço uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Pulo esse ponto alto. Nesse próximo aqui, eu faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Pulo esse ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Pulo esse ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No último ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. Vou voltar. E vou fazer os biquinhos, como nós fizemos aqui. No primeiro motivo. Dá uma olhada aqui. Então, nós vamos repetir isso aqui novamente. Eu vou fazer dois pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. Novamente. Faço um ponto baixo, formando um picô. Faço um, um, dois pontos altos. Faço uma, duas correntinhas. Venho aqui no mesmo espaço, faço um ponto baixo. Venho no próximo espaço, faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas, pra mim começar o próximo bico. Faço um, dois pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui em cima do ponto alto, faço um ponto baixo. Faço dois pontos altos. Faço um, dois, três, duas correntinhas. Venho aqui dentro. Faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo no próximo espaço. Subo duas correntinhas, pra fazer o próximo bico. E se você ficou com alguma dúvida, é só voltar o vídeo novamente. Voltar os vídeos uma, duas vezes, pra conseguir. Então, tá nosso barradinho de hoje aqui. Se você gostou, deixa a sua curtida aí, ok, pessoal? Tchau, tchau.